Super Time de Resgate Ao Resgate Pink Pong, Super Time de Resgate Super Caminhões Monstro, os melhores vilões Boa tarde, eventos estranhos estão fazendo os cidadãos tremerem de medo Alguém quebrou todos os hidrantes em um raio de 2 quilômetros e fúgiu Quando você ficou sabendo sobre o incidente? Fiquei sabendo hoje de manhã Também ouvi batidas fortes durante toda a noite Não sei mais o que pode acontecer, eu estou com medo Esperamos prender o criminoso em breve Toda a cidade e os civis estão em pânico Baseado nas pistas coletadas, acredito que... São os caminhões Monstro de novo Nós somos os caminhões Monstro Os caminhões malvados da cidade Vamos dar uma voltinha Tá bom Vamos! Uhul! Não! Não posso deixar os caminhões Monstro bagunçarem a cidade Eu preciso pará-los Hey! 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 Vamos lá e bum, 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 bum por todo lugar Vamos lá e brum, brum, brum e nunca parar Ninguém para os melhores vilões Nós somos os super caminhões Monstros Vai, 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 lá vamos nós Vamos lá e brum, 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 brum e nunca parar Ninguém para os melhores vilões Nós somos os super caminhões Monstros Vai, 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 lá vamos nós Vamos lá e brum, 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 brum e nunca parar Ninguém para os super heróis Somos o super time de resgate Vai, 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 lá vamos nós Zoom, zoom, zoom Oi, ei, ei, ei Oi, ei, ei, ei Foi, foi, foi Super time de resgate Lavamos nós, zoom e brum Até o fim Vai, 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 brum, nunca parar Ufa! Capturamos os caminhões Monstros em Crenqueiros É, teria sido perigoso com os civis por perto Obrigado, você foi muito corajoso quando apagou o fogo sozinho Ah, obrigado Fico feliz que todos trabalhamos como um time para prender os caminhões Monstros É, eu concordo Isso não acabou Ready Roger Forest Cláudia Pinkfong Super time de resgate Você está pronto? Sim, estou pronto Câmbio Clique no botão inscrever-se Pronto Clique no botão inscrever-se Crífo Clique no botão inscrever-se Obrigado.